oi estamos em são paulo são paulo é famoso pelo dalgão de purê e a gente resolveu encontrar um caro e um barato a gente comprou de uma barraquinha daqui da frente custou 20 reais o bagulho era absurdo a gente gravou alguns trechinhos tá bom bom o barato a gente vai comprar daquela barraquinha dali no van e dog o cara tá me chamando em vamos ver bom temos algumas opções aqui a gente vai pegar o moda da casa tá porque eu acho que faz mais sentido mas posso te pedir um moda da casa por favor o molho da carne é louco a corporei mulher comprei é isso que estava esperando que isso cara então vamos conversar por ele ele já chegou aqui com preparado vamos ver como que ele vai nossa nossa esse queimadinho dá onde está aqui né esse queimadinho ó e ó hum que isso papai ô por onde que eu começo com isso ele já colocou ketchup com maionese vamos lá deixa eu começar cortando ele aqui no meio esse é o cachorro quente eu não vou aguentar comer os dois inteiros irmão eu tenho um limite o peso dele é de aproximadamente meio quilo estou chutando puramente porque não temos balança aqui tá vamos lá tá bem quentinho o pão tá tostado a parada é a seguinte é tipo uma argamassa tá ligado quando você vai fazer uma obra e aí a obra tá no tijolo pega aquele chapuletão de cimento tá na parede essa sensação que eu tô tendo bagulho é bruto mas o purê ele ofusca todos os possíveis sabores então eu não senti nem o sabor da salsicha é gostoso mas parece um bolinho de purê não cachorro quente é isso que eu estou sentindo nesse momento mas temos um outro aqui que é o caro o caro a gente pediu no aplicativo dog completo com tudo que você tem direito e um pouco mais bacon catupiry vinagrete purê de batata queijo prato derretido milho cheddar cremoso salsicha extra e uma tortinha pra você rafa já que você tá ajudando eu espero que vale a pena cara porque eu nunca imaginei na minha vida para 80 conto num cachorro quente uma coisa certa ele pesa três vezes mais o peso estava aqui mano aqui ó tua torta aqui ó mini torta de banoffee tu gosta aí pronto fica feliz mano eles mandaram aqui ó um compensado de ketchup com mostarda é do ligburger premium só pra constar ficou bem mais caro pelo simples fato de que eu ator cheio de coisa então eles falaram cara esse cara tá com fome ele não é possível ele tá querendo fazer aí uma festa deve estar com uma vontade de comer cachorro quente vamos atoxar esse troço eu acho que se eu entro com isso aqui no aeroporto eles mandam eu despachar vc q que que é isso我想ando que tem o seu tempo que tem tanto não tem noção do que é que tá aqui cara na 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 Tá preparado? Tá focando na embalagem? Abra o tesouro Que isso, cara? Que isso, gente? Mano, cara, não faço a mínima ideia De por onde que eu começo a comer isso daqui É, cara, aqui ó, tem um pedaço De pão aqui, tipo um self-service Completo aqui, tá ligado? Olha isso, cara, olha isso, pega os detalhes Não, 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 olha isso aqui Véi Véi Eu não sei por onde começar Isso aqui é bacon? Que bacon é esse, véi? Porco mutante? Caraca, mano É o Gaguinho do Lonitunes, mano Isso aqui parece desenho Desculpa, tem que ser assim, não dá pra meter a mão nisso Salsicha pegou, tá? Mas sabe o que que pegou? Caso vinagrete No molho a campanha, irmão Foi isso que fez pegar Olha aqui Eu não sei Eu não sei Eu só tô comendo O troço tá mutante Olha, São Paulo De fato, vocês sabem fazer um lanche Não vou negar Tem que chamar de lanche, né? Que é lanche Ele sabe fazer Isso aqui tá muito gostoso Tem bastante cheddar Eu nem sou fã de cheddar Nem gosto de cheddar A parada é a seguinte É uma monstruosidade Se você aguentar comer isso aqui sozinho Você precisa de ajuda, irmão Tá com alguma coisa no teu estômago Na moral Deve ter um vórtex aí dentro Que te suga todos os ingredientes que você ingere Eu tô muito cheio Eu tô muito cheio Eu tô entupido Mas ó Vou mandar a real aqui pra vocês Nenhum dos dois pra mim é do cachorro quente Isso é tudo menos cachorro quente O fricassê, o estrogonofe Não se diga que é um cachorro quente É bom, é bom É bom Gostei mais desse que do outro O outro é muito gostoso Mas o sabor do purê foi muito forte Então assim Legal pra cacete Mas eu acho que vocês podiam dar uma maneiradinha na quantidade de purê Em relação ao que vale mais a pena Eu realmente achei Pô, o cara foi a maior gente boa Tato, a gente penzão Entendeu? Então eu achei E eu vendo o preparo ali na hora Eu tava salivando, irmão Eu achei que o outro ia ser melhor Mas esse aqui de fato foi melhor E eu acho que isso compensa mais pela proporção Mas não pra você comer sozinho Então você junta três cabeças Você fala Bora comer um Isso Aí show de bola Aí pode juntar os três Pode comer Os três vão comer feliz Vai tá gostoso Vai sobrar e tudo mais Foi uma pessoa só Pode comprar do outro feliz também Tá gostoso também Mas esse daqui eu consegui sentir uma variedade maior de sabores Agora Nenhum dos dois pra mim é É cachorro ao quente Desculpa Desculpa, São Paulo Desculpa Amo você Adorei isso aqui Adorei esse prato aqui Que vocês trouxeram Eu vou chamar de Paulistaço Já tem um viradão Paulista Já tem um paulista Paulistaço O pau-dog O Do-lista O O X-Men Dos dogão O que que essa salsicha tá fazendo perdida aqui no meio disso tudo Mas é bom Eu gostei Eu aprovo os dois Eu gostei mais desse Mesmo esse aqui sendo três vezes mais caro E um pouquinho Eu acho que isso aqui ainda vale mais a pena Tá No contexto geral de um monte de gente Agora você sozinho comer isso aqui Na moral Bata palma Bata palma Será que o Bruno de quatro anos atrás comeria? Com certeza É né Ele ia passar mal? Sim Mas ia comer? Ia comer e ia deitar na cama Falar Tô cheio Ia tomar dois litrões de coca ainda Mas é isso Dogão Paulista Finalmente provado aqui nesse canal Nem lembro se a gente chegou a provar alguma vez Mas não desse jeito Definitivamente não desse jeito Então deixa o teu like aí Se inscreve no canal Assiste esse vídeo daqui Eu preciso processar isso que aconteceu na minha vida nesse momento Porque Eu tô sem energias pra viver, cara Foi tanta coisa pra dentro Que o meu corpo ele sugou tudo Só pra poder começar a pensar, a digerir Sem seus vídeos aqui Tchau